Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de ficção científica de 2020 chamado A Presença. O filme começa em 1979 na cidade de Rangel, no Alasca. Um homem chamado Carl é visto dirigindo de volta para a casa do trabalho. O rádio do carro começa a ficar estranho e Carl tenta consertá-lo. Só então o carro à frente de Carl é levantado e cai de volta no chão bem na frente dele. Carl sai para verificar a pessoa dentro do carro e encontra uma misteriosa aeronave voando no céu. Carl tenta fugir dessa nave, mas ele não consegue sair do alcance dela. Logo, a nave o puxa para dentro e o leva embora com ela. O filme volta para o presente. Vemos Isaac, um jovem cientista da NASA. Um dia no trabalho, Isaac recebe um sinal de áudio do Canadá em um dos satélites da NASA. Isaac intercepta esse sinal e mais tarde recebe dados de uma origem desconhecida. Fora do trabalho, Isaac tem seus próprios problemas para os quais ele precisa consultar uma terapeuta. Para lidar com esses problemas, a terapeuta sugere que ele mantenha um vlog diário de tudo que ele faz. Isaac então começa a fazer um vlog sobre sua vida diária. Um dia ele faz uma caminhada e leva sua câmera para gravar a jornada. Enquanto Isaac está falando para sua câmera, ele percebe algo ao longe e vira essa câmera em sua direção. Muitas pessoas da cidade também notam o que Isaac acabou de ver. Um enorme asteroide caindo do céu. Isaac de todas as pessoas é o mais próximo do local do impacto. Ele parece totalmente confuso quando de repente dois jatos passam por ele. Em breve, agentes das forças de segurança também chegam ao local. Isaac rapidamente pega suas coisas e se esconde deles. Em seguida, ele começa a se mover na direção do local do impacto. Isaac finalmente vê um enorme OVNI pairando no ar. Ele pega sua câmera e começa a gravar, mas o OVNI simplesmente desaparece em pleno ar. Do nada, um alienígena aparece atrás dele. Isaac sente a presença dele e se vira. Ele vê o alienígena parado diante dele e calmamente começa a gravar tudo com sua câmera. O alienígena então se vira e se afasta. Vendo o alienígena sair, Isaac corre por sua vida. Enquanto corre, Isaac simplesmente perde a consciência. Três dias depois, Isaac acorda e se encontra muito longe do lugar onde viu o OVNI pela primeira vez. Ele sente fortes dores no braço, mas não tem feridas visíveis. O homem verifica rapidamente sua câmera e encontra a filmagem que gravou do alienígena. Ele também vê que foi levado pelos alienígenas, mas não tem mais nenhuma lembrança do que aconteceu depois. Isaac vai para casa e suas mãos estão estranhas. Ele encara seu reflexo na TV que desaparece instantaneamente. Suas mãos parecem estar entrando em outra dimensão. Ele se concentra intensamente e a TV desaparecida reaparece à sua frente. O homem percebe que agora possui superpoderes. Isaac então vai ao médico e descobre que tem uma fratura fisicamente impossível de acontecer em seu braço. Não há um sinal de feridas ou cicatrizes em seu braço também. No trabalho, Isaac mostra a seu amigo o poder que ganhou depois de desaparecer por três dias. Porém, o homem nem ao menos se impressiona. É como se Isaac fosse o único que viu o copo desaparecer. Desesperado para contar ao mundo sobre seu encontro com o alienígena, Isaac posta a filmagem na internet. O vídeo logo viraliza. Ele é contatado por muitas pessoas que assistiram ao seu vídeo. Pessoas também duvidam da veracidade do vídeo dele. Desesperado para provar que ele foi realmente levado por alienígenas, Isaac decide dar uma entrevista. Ele conta tudo sobre o que aconteceu naquele dia, mas a entrevistadora não acredita nele completamente. Depois dessa entrevista, mais pessoas começam a acreditar que Isaac inventou aquele vídeo para chamar a atenção da mídia. O homem fica frustrado por ser chamado de mentiroso. Então, ele procura na internet por pessoas que dizem ter sido levadas por alienígenas assim como ele. Isaac encontra um artigo no blog de uma pessoa cuja história coincide com a dele. Ele vai ao encontro daquela pessoa em uma lanchonete e, enquanto espera, ele percebe que as coisas ao seu redor estão começando a se mover por conta própria. Uma garota chamada Sarah entra na lanchonete. Os dois sentam e conversam sobre inúmeros avistamentos de ovnis ao longo da história. Eles acreditam que os alienígenas são reais e o fato de terem sido levados por eles é prova disso. Sarah conta a Isaac sobre um homem chamado Carl que alegou ter sido levado por alienígenas em 1979. Ele contou a todos sobre sua história, mas ninguém acreditou nele. Logo depois, o homem desapareceu. De volta em casa, Isaac faz várias cópias da filmagem e decide enviá-las para pessoas diferentes que acreditam firmemente na presença de aliens na Terra. Ao enviar a correspondência, ele se encontra com um homem chamado Keith, que é um escritor. Keith dá seu cartão a Isaac e oferece ajuda para contar sua história e provar sua inocência. Isaac demora, mas decide pedir a ajuda de Keith. Ele vai ao escritório do homem que propõe que ele faça um teste no detector de mentiras para provar que realmente estava dizendo a verdade. Isaac não tem nada a esconder, então ele decide fazer o teste. Keith o conecta ao detector e começa a fazer perguntas. Isaac responde tudo com confiança e Keith percebe que ele não estava mentindo. Ele então pede licença e sai do escritório. Em seguida, dois homens em ternos pretos entram no escritório e levam Isaac com eles. Ele tenta correr, mas é atingido por um laser. O homem é carregado por dois robôs até uma sala e em seguida é colocado numa cadeira. Através da janela dessa sala, ele vê que Sarah também foi levada pelas mesmas pessoas que o levaram. Então, um homem aparece na tela na frente de Isaac. Ele se apresenta como agente Graves e diz a Isaac que eles precisam fazer alguns testes nele. Ele pede a Isaac que se concentre nos itens colocados à sua frente. Porém, Isaac está preocupado demais com Sarah e com ele mesmo para se concentrar. O agente Graves pede a Isaac novamente para se concentrar no item. Dessa vez, Isaac faz o que ele manda. Ele olha fixamente para o item, mas não consegue fazê-lo desaparecer. Então, o agente Graves diretamente pergunta a Isaac se ele mantém contato com Carl. Embora ele nunca tenha conhecido esse homem, Isaac recusa-se a cooperar com eles. O homem se liberta da cadeira e vai para cima dos dois robôs que o trouxeram. Ele encontra a sala onde Sarah é mantida e usa seu poder para abrir a porta. Os dois começam a correr e são seguidos por stormtroopers, quer dizer, robôs. Isaac usa seus poderes novamente para abrir a porta principal. Eles escapam de lá e percebem que estão na Costa Rica. O agente Graves coloca todos os seus homens para procurar Isaac e Sarah que chegaram a um local próximo à cidade. Isaac pergunta a uma mulher se eles têm internet. A mulher dá a eles o endereço de uma pessoa que ela acha que pode ter um computador com conexão à internet. Eles vão a esse endereço e se encontram com Zed, um, digamos, profissional da internet. Isaac pede a Zed para ajudá-los a encontrar Carl. Enquanto os robôs procuram por eles, Zed os leva para sua casa que tem acesso à rede de segurança dos agentes e é protegida dos satélites. Isso significa que eles estão completamente protegidos de qualquer tipo de rastreador que possa ter sido colocado neles. Zed começa seu trabalho e descobre que Carl está se escondendo no Canadá. Ele consegue enviar uma ligação para Carl que desliga imediatamente assim que vê Isaac. Zed mais uma vez conecta a chamada e dessa vez Isaac conta a Carl tudo sobre os alienígenas, a agência secreta que está atrás deles e também sobre os dados que recebeu no trabalho que ele tem certeza que vieram dos alienígenas. Carl fica surpreso ao saber que Isaac recebeu dados dos alienígenas. Ele pede a Isaac para enviar os dados para ele. Zed invade os satélites da NASA e envia os dados para Carl que começa a trabalhar. Ele baixa esses dados e os decodifica em formato de áudio. Eles dizem que os alienígenas estão chegando no dia 1º de outubro com o local exato onde planejam pousar. Isaac percebe que faltam apenas 5 dias para os alienígenas pousarem na Terra. Carl os avisa para terem cuidado com a agência secreta e para não serem pegos por eles. Em seguida desliga o computador. Isaac diz que eles têm que ir para o Canadá e se encontrar com Carl antes que os alienígenas cheguem. Sarah está com medo de ver os alienígenas novamente, mas Isaac a convence a ir com ele. Zed fica animado e pergunta se ele pode se juntar a eles. Os três voam para o Canadá e o agente Graves descobre que eles estão saindo da Costa Rica. Depois de chegar ao Canadá, eles pegam um trem que vai para a localização exata de Carl. Os robôs os rastreiam facilmente e vão atrás deles. Zed entrega a Isaac e a Sarah uma máscara para cada um, já que os robôs usam reconhecimento facial para identificar seus alvos. Porém, os robôs são muito avançados tecnologicamente. Assim, eles conseguem identificar Isaac através da máscara e usam seus lasers nele. Isaac desvia para se salvar e eles de alguma forma lutam contra os robôs e finalmente chegam ao local onde Carl esteve escondido por todos esses anos. Depois de vê-los, Carl sai preparado para qualquer coisa. Isaac em pânico confirma que foi ele quem lhe deu os dados enviados pelos alienígenas. Carl então desativa imediatamente o dispositivo de rastreamento que foi colocado nos braços de Isaac e Sarah. O homem então conta sua história. Desde que escapou da agência secreta, ele tem se escondido no Canadá. Por anos, ele vem tentando entrar em contato com os alienígenas e foi capaz de criar uma máquina que pode traduzir os dados de áudio enviados por alienígenas para o inglês. De acordo com a mensagem recebida por Isaac, os alienígenas pousarão na terra em exatamente dois dias. Os dois dias passam rapidamente e agora os alienígenas estão chegando. Isaac de repente sente algo estranho. A cabine balança por um momento e então para. Os alienígenas estão quase lá. Isaac sai de casa e começa a procurar por ovnis ou alienígenas. Ele vagueia pela floresta e sente a presença de um alienígena bem atrás dele. Ele se vira e pergunta o que ele quer. Agora os alienígenas estão sentados com eles dentro da cabana e respondem a todas as suas perguntas. Os alienígenas estão procurando a origem de tudo. Eles, assim como os humanos, querem saber onde e como exatamente o universo começou. Então, eles levaram humanos que são o elo mais próximo a Jesus que começou tudo. Sarah então pergunta por que eles estavam sentindo dores nos braços. Os alienígenas então colocam um dispositivo em seu braço que o desmonta inofensivamente em dois pedaços. Eles colocaram um rastreador dentro de seu braço. Isaac também se prepara para tirar o rastreador de seu braço, mas do nada os agentes secretos chegam até a cabana. O agente Graves avisa a todos para se renderem. Se eles não fizerem isso, todos perderão suas vidas. Carl sai com um objeto muito presente em filmes de ação em suas mãos. Graves então questiona Carl sobre onde está o pai dele. A pessoa dentro do carro que caiu na frente de Carl em 1979 era ninguém menos que o pai de Graves. Desde aquele incidente, o pai de Graves nunca mais foi visto. Carl diz a ele que não sabe nada sobre o que aconteceu com seu pai. Porém, Graves se recusa a acreditar nele e ordena que seus homens utilizem seus lasers nele. Carl é tocado por um laser e Sarah corre para fora para ajudá-lo. Isaac grita para Sarah dizendo-a para entrar, mas ela também é tocada por um laser dos agentes secretos. O braço de Isaac finalmente é recolocado e os alienígenas dizem a ele para se concentrar em seus poderes e desaparecem em pleno ar. Isaac faz exatamente o que eles mandaram. Ele foca intensamente e o tempo ao seu redor começa a diminuir. Ele consegue salvar seus amigos um pouco antes de serem tocados pelos lasers e se movem através do tempo e espaço. O agente Graves e seus homens ficam em estado de choque ao ver todos desaparecerem diante deles. Vemos que os alienígenas voltam e curam os corpos de Carl e Sarah. Com os poderes dados a Isaac pelos alienígenas, eles agora estão se movendo livremente na frente do agente Graves e estão invisíveis para ele. Seis meses depois, Sarah e Isaac moram juntos e estão perdidamente apaixonados um pelo outro. Carl e Zed, por outro lado, começam a trabalhar em sua própria agência de inteligência tecnológica. Quanto ao agente Graves, ele foi mandado embora do emprego. Obrigado por assistir, até o próximo!